Bom rapaziada, data de lançamento de Apex Legends Mobile foi vazada oficialmente rapaziada Fica acompanhando esse vídeo que eu vou falar tudo sobre essa data pra você Bom rapaziada, pra quem não sabe, a temporada ranqueada acabou, tá? Então não dá pra você puxar a partida ranqueada, né? E o jogo só pode começar quando vem a primeira temporada Que pra quem não sabe, vem uma mensagem, você tenta puxar a partida ranqueada Tanto em primeiro, tanto na terceira pessoa Apareceu uma mensagem que a temporada só ia começar dia 10 de maio Então rapaziada, só que veio um bug, né? Esses dias atrás aí teve um bug dentro do jogo que você conseguia puxar a partida da terceira pessoa A gente acabou recebendo aquele pequeno e-mail dentro do jogo, tá? Que eu vou traduzir pra vocês, que é... tá mais ou menos traduzido assim Enquanto estão finalizando o nosso lançamento regional limitado Encontramos um pequeno bug em vez de configurar o modo ranqueado por mais alguns dias Acidentalmente iniciamos o lançamento regional limitado na primeira temporada Estão ansiosos pra ver vocês na primeira temporada Então quer dizer, está prestes pra acabar o lançamento regional, tá? E pra ver um lançamento global Então possivelmente essa data dia 10 de maio pode ser a data de lançamento Pelo fato de tal passo ter acabado, a temporada ter acabado, tá? E como teve esse pequeno bug e você poder jogar em terceira pessoa, esse modo Que como eu disse, falou que está alguns dias, né? Ranqueado Somente em terceira pessoa consegue jogar Nesse vídeo que você já está vendo, esse vídeo não dá pra jogar, tá? Então eu esperei um pouco ter mais informações Pra ter essa informação completa pra vocês, tá ligado? Sobre isso E sobre a data de lançamento, rapaziada Eu acabei de falar pra vocês que você tentava puxar a partida Ranqueada Então de primeira e terceira que parecia aquela seguinte mensagem Somente dia 10 de maio Que essa ranqueada será liberada Tá? E entrando no Twitter Entrando no Twitter de um De um dos caras da Apex Legends Mobile Bom rapaziada, ele tweetou Apex Legends Mobile ranqueado Está oficialmente fechado A temporada de lançamento global É a próxima vez que a classificação será jogável Bom Então provavelmente dia 10 de maio Seria a temporada de lançamento, rapaziada Pelo fato de a Wii E corrigir esse pequeno bug Como eu falei, esse bug de puxar a partida ranqueada Ele falou que era para deixar só mais alguns dias Então provavelmente seria até o dia 10 Ou até o dia 7 Porque pra quem não sabe Tem um evento de lançamento de recompensas Ou recompensas de lançamento Depois de como você entender Se você for ver o evento completo Resumindo o evento Como o evento está funcionando Ele vai falar aqui sobre o lançamento regional Sobre o final de lançamento regional E questão desse bug de primeira temporada Que você conseguir puxar uma partida em terceira pessoa Ele mandou aquela seguinte mensagem Que estamos Enquanto estão finalizando o nosso lançamento regional limitado Então quer dizer que O lançamento já está sendo finalizado Provavelmente dia 10 de março De 10 de maio, rapaziada Esse lançamento global Eu tenho quase 100% de certeza disso Pelo fato de ter muita Muita teoria que leva até essa data Tá ligado? Como vazadores Vazadores Com vazadores Informações dentro do jogo Que eles mandam no meio pra gente Tem vários tipos de vídeos aqui no canal Se você quiser dar uma olhadinha Vou deixar aqui uma Uma playlist pra você Fechadinha de todos os tipos de vídeos Todos os vídeos que eu cheguei a fazer Desde o primeiro vídeo de Apec Live Mobile Sobre esse tipo de lançamento Até isso aqui, tá? Então, mano A gente está meio que ansiosíssimo Para esperar essa data Que é até 10 de maio E será um lançamento global Pelo fato de ele estar corrigindo Alguma data dentro do jogo, tá? Que eu fiz um post no canal Então peço pra você ficar ligado Sobre essa aba Comunidade aqui no canal Porque provavelmente Eu vou postar uma coisa aqui E se não for aqui, rapaziada Lá no meu Instagram ArrobaNTJ Tem um like Link na descrição Cola lá Lá eu também estou dando Muitas informações pra vocês Lá eu vou poder jogar com vocês Enfim, várias coisas Então, rapaziada O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Então, tamo junto com o que a gente falou E foi Resumindo, resumindo o vídeo pra vocês Dia 10 de maio Eu tenho mais de 100% de certeza Que vai ser a data de lançamento Rapaziada Então, tamo junto com o que a gente falou E foi E tem um vídeo Tchau E foi Tchau 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 Tchau.